Vamos de notícia? Quem tem o hábito de leitura e estudo pode ficar contente com essa notícia. A Biblioteca Municipal vai retornar com todo o seu espaço do prédio atual e vai voltar a oferecer um espaço de leitura e estudos aos três lagoenses. Confira na reportagem de Emerson Willian. A Biblioteca Municipal Rosário Congro vai voltar a ocupar todo o espaço do prédio que está localizado na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais de três lagoas. Anteriormente, o local era compartilhado com a Central de Imunizações e o Setor Jurídico Municipal, que já foram realocados. No momento, segundo a Prefeitura, o prédio passa por reformas estruturais com obras no telhado, na iluminação e nos móveis das salas de estudo. Os computadores disponíveis para uso gratuito também passam por manutenção. Ainda não há previsão para o término da obra. Quando concluída, o espaço será entregue para salas reservadas de estudo e laboratório de informática, além de espaço próprio para leitura. Atualmente, o acervo conta com mais de 44 mil exemplares de livros, revistas e periódicos. Mas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pretende expandir o conteúdo no ano de 2025 com doações já recebidas aqui para a Biblioteca. A biblioteca conta com serviços gratuitos de empréstimo de livros, instrução básica de informática e elaboração de currículos. Grupos em maior quantidade podem fazer uma visita monitorada. Interessados devem entrar em contato com o setor. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 5 da tarde, sem pausa para o almoço. Apesar da era digital, para o publicitário Júlio da Silva, o espaço é de grande utilidade aos três lagoenses. Eu acho muito importante, principalmente para os estudantes da rede pública, municipal, estadual. Não é todo lugar que tem o privilégio de ter uma biblioteca aberta, né? Para a hora que você precisar vir utilizar o espaço e também os livros e tudo mais. Então, eu acho que a população de Três Lagoas precisava valorizar mais uma biblioteca como essa, que não é todo lugar que tem. O Matheus acredita na importância da leitura e vê a biblioteca municipal como um importante local para esta atividade. Porque tem gente que, por exemplo, faz faculdade e a faculdade, por exemplo, é longe, é aqui perto, aqui mesmo, aqui, dá para vir estudar, gente que, por exemplo, não tem estudo, mas sabe ler, quer aprender ou quer aprender muito menos até na cidade, só vem na biblioteca. E, tipo assim, a leitura hoje em dia é o número um, né? É o passo número um para você ter um aprendizado, né?